Boa tarde pessoal, apresentar mais uma viola finalizada para o cliente de Arasatuba, São Paulo, viola e tampo, incítica, escala e cavalete, pau-ferro, laterais e fundo radicabétula, braço de amapá, tarraxas rosine e 18 dentes, captação fischma prezes mais, afinada em Mi maior, cordas, Janine cobra tensão leve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, só para apresentar um pouquinho, interessados em encomenda, só entrar em meu contato pela descrição que eu vou deixar no vídeo, meu contato na descrição do vídeo, e é isso aí. Acabei de pôr corda, tem meia hora que eu coloquei cordas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, fica um abraço. Sandro Viola, Violas Espunar. Até o próximo vídeo.